Oi boa noite pessoal que acompanha o meu canal vou ensinar como é que ganha mais gols primeiro aqui e aqui a sentindo em bom aí em diamante se você conseguir quebrar ele melhor aí e depois eu sei como é que quebra o diamante mas agora eu vou ensinar só como é que é mais que eu já ganhei um milhão em 350 aí já ganhei um 60 milhões 77 eu vou só que é bom aí e esse garoto não amei e isso E aí o que está alta de um lugar que é muito pouco muito gols muito gols muito gols e quanto é que eu ganhei de vamos ver na primeira luta estão vendo né em 74 42 milhões 472.402 sabe não Diego vem eu vim bônus porque eu meti a sala nesse diamante e aí tem esse bônus aqui ó 10 mil 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 é legal só no primeiro round de novo nós podemos lutar duas vezes com esse diamante por dia e aí calma esse tio voo é muito top aqui ó e aí eu vou ensinando aqui e aí vai quebrou um diamante que não é só ler a minha e aí tem na sola e aí a sola nele tem na pê aprender e aí aqui é um campo eu vou ensinar outro aqui não aqui não na guild onde você pega até que eu tenho quase um pouco meu e presta Pokémon entendeu quanto mais forte melhor para você mais dinheiro você ganha aí você vem aqui ó caminhando e aqui você vai fazer uma maneira não ok aperta nesse dedinho para cima que é o like também deu lá que meu bicho hoje eu tenho todo dia uma vez por dia você vai fazer isso a outra não é que eu não gosto eu não tô um tempo a fazer mais não aqui ó e subindo e pode nesse canto aqui é mais rápido semanha tá amanhã tá pronto para essas coisas calma aí E 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 aí eu queria ter que cortar da luta mais rápido E aí a a a a a a Esse aqui tem vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.